O Estabelecimento do CAC dificulta a ter um comissário independente. O Comissário e o Futuro, no Bela Justa, o Compromisso Político, no Bela Linha, o Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O Instituto do CAC, no Bela Justa, o Comissário e o Futuro, no Bela Justa, o Comissário e o Futuro. Quando o Daniela lá vai ver, não é que ele não prejudica o processo de elissão. E com a posição da estrutura do comissário, não é verdade. Quando o único, não é? Ele não é o processo de elissão. Ele não é o processo de elissão. Não é verdade. Ele não quer dizer que ele não é pacote, ele não é o problema, mas ele não é o processo. Não é o processo de elissão. Agora, o que ele não está, o que ele não está, mas ele não está em consciência. Mas se ele não tem deputado, ele não é importante, porque funciona o decreto da lei, mas ele tem que ter apoio, para que ele funcione. Não é o processo de elissão. Mas o que ele não está, o que ele não está, o que ele não está. Antes, o Parlamento Nacional de Rússia encontrou o convocatório entre o líder bancada e a Loura Lima, foi em março, a atual eleição do candidato ao comissário. E aqui para a cobertura, XMN.